Fala pessoal que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes, como de costume, peço que já deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito E se tu for inscrito, confere o sininho porque o YouTube às vezes ele tira, né? E, mano, vamos ajudar a chegar aos 10 mil inscritos logo Então, compartilha com a mãe, pega o celular da mãe lá, se inscreve no canal Pega o celular do tio, cria uma conta pro teu irmão se ele não tem Se inscreve com... pede, pelo amor de Deus, empresta teu telefone Se inscreve nessa conta aqui, pede pros teus amigos, pras tuas amigas Desculpa, falei muito rápido Mas sério, a gente precisa bater a meta de aumentar essa família 10k até o final do ano, galera Por favor, ajudem aí e vamos pro vídeo Vocês puderam ler o título maravilhoso que no meu primeiro dia de aula eu entrei na sala errada Sério, eu encontrei uma amiga, a Su, coração pra Su Que é amigona da faculdade há muito tempo E, graças a Deus, eu pensei que eu ia estudar porque eu não ia conhecer ninguém Enfim, carreira de direito tributário Pra quem não sabe, eu faço faculdade de direito Oitavo semestre Enfim, a gente chegou lá, a sala era pra ser 203c E daí, eu e ela chegamos lá, a sala estava trancada Era uns 10 minutos antes de começar, tava trancada a sala Daí uma colega ali, uma... sei lá se era minha colega, desculpa Ela tava ali do lado e falou, tributária na 202 Só que tipo, pô, eu tinha pegado o plano de ensino, tava ali ó 203c, como é que vai parar na 202? Ah, mas ela falou 206, eu entrei e perguntei, é tributário? O pessoal, sim, é tributário E a gente entrou e sentou, né? Até aí, tudo certo Tudo na mais perfeita... perfeição Só que a vida é uma caixinha de surpresas Daí, o professor chegou Começou a se apresentar Era o professor tecnicamente novo na faculdade Enfim, passou o e-mail Tava começando a explicar como é que funcionava a didática dele Até que uma colega entra na sala e pergunta Aqui é tributário? Daí ele falou, sim Tributário dá 202 Ela falou, ah não, mas a minha turma é no 203 Ele falou, então não é comigo Porque tem duas turmas Nesse momento, a Suelen só pegou as coisas dela E vazou Ela, eu tipo, meu Deus, calma Suelen Eu tava, tipo, eu tava com a mochila Eu tinha que botar tudo de dentro de novo Aí ela saiu Suelen me deixou, tipo, pra não passar vergonha Ela foi a primeira a sair da sala E eu fiquei, tipo, obrigado Su Por ter me abandonado Mas graças a Deus, eu acho que quase a metade da turma Tava lá por engano Porque eles esqueceram de abrir a porta E depois Daí mais tarde também chegou a professora E abriu a porta, né Enfim E a gente foi pra sala certa Na 203 Então, tecnicamente Eu não passei vergonha sozinho Porque mais da metade da turma Estava na sala errada Mas o legal foi a reação da Suelen Ela pegou o material, saiu E eu fiquei, Suelen, Suelen Tipo aquela da senhora, tá ligado? Senhora, senhora, por favor, senhora Isso foi engraçado Mas agora também eu tenho que dizer pra vocês Que teve apresentação E se a minha professora estiver vendo isso Eu gostaria da senhora, tá, senhora? Que o coração É a Mariana Professora Mariana de tributário Daí ela foi fazer a apresentação Nome O que gosta de fazer E o livro ou filme favorito E o semestre que eu tava Já começou a me dar um nervoso, né, gente? Eu comecei a... A garganta ficou checa A apresentação, meu Deus A apresentação A garganta ficou seca Meus lábios ressecaram Eu tava nervoso Já tava tremendo aqui, ó O que eu vou falar? Já tava repetindo na minha mente Eu sou Rafael Nunes Tô no oitavo semestre, eu acho Eu gosto de escrever poesia Eu falo música E não sei mais o que, meu Deus Eu fiquei assim na minha mente Mentalizando o que eu ia falar Chegou na minha vez Eu falei Eu sou Rafael Nunes Eu gosto de fazer muitas coisas Eu escrevo poesia Toco música E nesse momento A Suelen gritou Ele é youtuber Legal foi a reação da turma Olhar pra trás Porque a maioria tava, tipo Nem aí, mexendo no telefone O pessoal começou assim, ó Youtuber? Como assim ele é youtuber? Ele faz coisas engraçadas? Mais ou menos isso, cara Eu fiquei, tipo Eu queria virar um avestruz E botar minha cabeça debaixo da terra Mais uma vez Obrigado, Su Por ter me abandonado E ter gritado que eu era youtuber No meio da sala Enfim, pessoal Essa foi a minha volta às aulas Maravilhosas, sensacionais Cheia de emoção Que eu vim contar pra vocês Tanto é que virou vídeo, né? Eu nem ia gravar vídeo Tipo, primeiro dia de aula e tal Até porque eu gravei segunda Que eu estava voltando as aulas Que foi tipo um clickbait Porque eu botei fim Todo mundo pensou Meu Deus, o canal vai acabar Mas comentem aí Vocês já voltaram às aulas? Como é que foi o primeiro dia Da volta às aulas? Encontraram os amigos As amigas? Vocês, sei lá Colégio novo Alguma coisa assim? Comentem aí Que eu quero saber mesmo Pra gente partilhar Essas emoções Do primeiro dia de aula Meu Deus Primeiro dia da volta às aulas Né? No caso Então era isso Então deixa o like Se inscreve no canal Valeu, falou e até